Salve, salve galera, bom dia, eu sou o Igor, estou aqui na Queda Livre de Paraquedismo e agora vou me jogar do avião com mais um maluco que veio curtir fortes emoções com a gente e trouxe uma... Alô, e aí brother, beleza, mano? Conta pra mim como você se chama? Rafael, e aí, vamos subir lá pra cima galera, vamos saltar de 10 mil metros de altitude Quem foi que veio com você, brother? Eu e minha mulher, Sara E aí, Sara, primeira vez? Não, segunda A família aí, o casal aí tá viciados É verdade Ah, caralho, vamos embora Não, aguarda aqui, você me aguarda aí, eu vou entrar e você vai sentar na mesa aí E aí Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, garoto! Parabéns! Beleza, garoto! Valeu, garoto! Valeu, Rafael! Parabéns, garoto! É isso aí, galera! Já estamos aqui em terra firma. Olha só, o casal já está com os dois pés no chão. Eles vão contar para vocês aí como foi a aventura. Fora a sobrevivência, qual foi a parte melhor? Descritível! Maravilhoso! Sensacional! Nota 10! É isso aí! Vem pilotar o bagulho aqui! Bora, galera! Valeu, garoto! Parabéns, mano! Mandou muito bem! Bora fazer esse curso aí, garoto! Tem futuro! É isso aí, galera! Faça emoção e estou aqui na Queda Livre! É Rock'n'Roll do início ao final! Vem para cá! Vem para cá!